1, 4, 3, 2, 1, 0 Salve galera, beleza? Quer saber como que esse amassado aqui foi feito? Se liga no vídeo aí e se prepare Sem acesso, tampa bem ruim, é a do palio E vamos ver como foi retirado esse amassado Amassado em cima do design Amassado bem chato de se fazer Porque ele sobra chapa aqui Ele sobra chapa embaixo Sobra chapa em cima E desfeito o design e descascou em cima Então acesso aqui, é bem ruim o acesso Que eu só tenho acesso aqui, de cá Eu passo do amassado, o amassado está nessa faixa aqui Eu já passo ele para lá De lá para cá eu consigo fazer Mas daqui para lá eu não consigo Eu não consigo fazer Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar a extensão Em cima, vai diminuir essa extensão Vou vir com a ventosa Em cima do design Já vou dar uma puxada Para ele se fechar e já fazer o design Já alinhar o design de uma vez Certo? A preocupação sempre de amassado em cima do design É sempre vai ser o design primeiro Sempre alinhar ele primeiro Você alinhou ele, show de bola O resto é fácil Você perdeu o alinhamento do design Aí você já está ferrado Beleza? Dá para consertar Mas você vai ter um trabalhão do caramba Então vamos lá Coloca a ventosa bem Bem no meio do design Tira a resistência A diferença A diferença desse líquido Coloquei a ventosa normal Na verdade esse líquido O que esse líquido faz? Ele, na hora que você passa ele Ele entra nos poros Ali do verniz Entra naqueles Nas granulação E limpa tudo que é resíduo Óleo Limpa tudo Quando você vai passar na mão Assim Então a cola Quanto mais oleosidade tiver Menos a cola Adere Certo? Então esse líquido O que ele faz? Ele limpa toda essa superfície Ele deixa ele intacto Desengraxante funciona? Sim, funciona Mas não tão brabo Igual esse líquido é Esse líquido aí O que a gente fez? Eu dei a ideia Um amigo meu Químico Do que eu precisava E ele Cara, não sei como é que ele fez Que ele fabricou Não sei o que ele fez não Mas ele me deu isso aí Mano Pensa num negócio Top É top o negócio Ó Pensa só Pensa se não puxa Olha lá Que beleza Olha lá Perdo o design Vou massageando a chapa Vou trazendo ela Vim fácil Se ele tiver difícil Alguma coisa travando ele Ele tem Então você tem que ficar Ligado E sempre vendo o amassado Como um todo Não vê só Só ali onde você está mexendo Não Você tem que ver ele como um todo Para você entender a chapa Entendeu? Quase nada Agora eu venho com o martelo E eu passo aqui Antes de eu pôr o fone Se não amassar Eu acho O meio dele Certo? Achei o meio dele Aí eu trapo O meio dele Bem baixo Bem baixo Bem baixo No pé De lado Armei Vou amassar de novo Posso Segura A ferramenta Desse jeito eu faço o amassado Levantar automaticamente Sem eu fazer Força nenhuma E a chapa Ela vai se Alinhar Sem eu ter que Marcar Sem eu ter que mudar A granulação dela O meu amassado Está bem mais raso Do que ele era Bem mais raso E eu vou repetir Esse processo Novamente Ó E vamos lá Vamos alinhando Olha aqui Está o descascado Certo? E vamos Até esses granuladinhos A diferença Dos granulados Ó Aí eu vou começar A catar aqui dentro Agora Buraquinho 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 Marca da Batida Marca da batida Descascado E agora a gente vai Colocar a luz No centro E Vim Fazendo a granulagem Agora Está a luz Ó E vou Catando Vou fazendo As granulagens Tudo que tiver Fora Do grão Eu vou entrando Onde a gente precisa Eu vou lá Na frente Do amassado E aí Eu vou Catando Aquela Aquele Pequeno Pequeno Amassadinho Vou colocando A ferramenta No meio Dele Para cima E para baixo Para cima E para baixo Para cima E para baixo O outro Você dá Uma errada De mão Pode Às vezes A ferramenta Escapole Você não tem Que esquentar A cabeça Com coisas Que você Dá conta De resolver Tem que esquentar A cabeça Com coisas Que você não Dá conta De resolver Ah, errei Dá conta De resolver É dor Então Cara, você não errou Tem queак Com Beale Te vejo A ponta achatada. Pra ela ir aqui pra mim tirar esse pontinho. Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Ó, bate aí. Mas ele tá ali. Tem dois vincos. Dois vincos não, dois riscos lá em cima. Vê? Ó, daqui já deu pra ver, né? Tem um outro lá em cima. Certo? Então vamos tirar esse maior primeiro. Tá a marca da batida. E nosso bitel aqui. Ó, bem fundo. Bem fundo. Vamos trocar a ferramenta de novo. Pegar uma ferramenta com a ponta redonda. Com pita. Vamos chegar a câmera pra lá. E eu vou fechando. Fechando. Aí se precisar eu volto e espalho a chapa. Eu evito trazer risco e vinco machucando eles. Pra depois eu ter que ficar dando acabamento. Entendeu? Eu já prefiro trazer ele já com o nível de perfeição bem alta. Que aí se eu precisar eu vou precisar dar umas espalhadinhas com o martelo ou com o pino. No caso eu prefiro o pino que é mais preciso. Do que eu trazer ele rápido. Fechar ele rápido. E depois ficar me matando pra dar acabamento nele. Ficar a granulação diferente. Entendeu? Então aqui ó. Eu venho fechando ele tranquilo. Fecho ele. Ó. Já consigo espalhar ela já com a própria ferramenta. Entendeu? Mas. Se precisar a gente vai lá. E entra com o martelo. Sem problema. Eu vou. Volto. Ó. Do ângulo que eu tô vendo. Ó. Do ângulo que eu tô vendo aqui ó. Certo? Ó. Na hora que eu limpar aqui ó. Ó. Eu vou ter que trazer aqui. Tá vendo um pouquinho aqui ó. Ó. Um pouquinho aqui. Uma coisinha de polvo aqui ó. Certo? Eu não tenho muito. Não tenho muito o que falar com ele não. Que ele é um. Ele é um riscozinho bem. E suave. Aproveita o ângulo da luz ali já. Já acaba porque sobrou desse outro aqui ó. Aí ele bate aquela marca onde tava batida. Aí nesse caso aqui ó. Aí nesse caso aqui ó. Primeiro eu vou tirar a pica da ferramenta. O que que eu faço? Eu viro a ferramenta. Trabalho ela nas costas dela. E tem outra amassada aqui ó. Bem na guia aqui ó. Tá certo? Deixa eu puxar aqui ó. Bem na guia. Tá vendo? Virado de forte. Aí na hora que eu puxei a iluminária pra cá. Eu vi aqui ó. Um serviço. De martelinho nesse carro. Aí agora aqui. Vê a diferença. Aí que diferença que é. Quer ver aqui ó. Quando a gente fala de grão. Olha o grão desse serviço. Olha aqui. Certo? Agora olha onde que a gente mexeu. Ó. Olha onde que a gente mexeu. Olha onde que a gente fez. A parte do. Ó. Do risco. Ó. Tá a marca aqui da. Da batida. Mas olha a granulação. Vou colocar mais um. Ó. Olha a granulação. Agora olha a granulação desse aqui. Olha aqui. A hora que eu trouxe a lanta aqui ó. Pra fazer esse aqui ó. Tá vendo? Amassado. Aí já bateu esse aqui ó. Aqui ó. Ó. Aqui. O cara não. Não tem acabamento. Entendeu? Ele trouxe o amassado. Não sei se esse cara aqui é de fora. Ele trouxe o amassado. Ó. Você passa a mão. Tem um caroço. Entendeu? Então. O alinhamento do design aqui ó. Provavelmente não tá. No padrão. Ó lá. Tá vendo? Ele dá uma curvinha. E. Ele trouxe o amassado. Ele trouxe o amassado. Mas ele não. Ligou de fazer a linha do design de novo. Pra você ver como é que em cima do design. Tá cheio de. De ponto. Ó. Ponto pra lá. Ponto pra cá. E isso aí. Quando você olha o design. O design fica torto. Entendeu? É. Onde que a gente fala. É. Alinha o design primeiro. Depois você vem tirando o amassado. Mas olha pra você ver. Então. É. É o tipo de pessoa que traz o amassado. Martelinho. Traz o amassado. Entende? Mas ele não esquenta a cabeça. Em alinhar a peça. Em afinar ele. Dá pra você catar esse serviço dele aqui. E. E deixar fino. Dá sim. Dá pra fazer. Mas. Se ele cobrou aqui. Ó. Ó. 150 pontos. E eu. Pra me catar esse aqui. Pra limpar. Eu vou catar aí uns 250 reais. Entendeu? Porque eu tô colocando meu nome no meio. Agora. Olha a diferença. De granulação. Ó. Você pega. Aqui em cima. Ó. Olha lá. Ó. Você vê. Então. Dá pra você mexer numa peça. Dá pra você mexer numa peça. E deixar a granulagem. Ó. Cara. Dá sim. E. Olha aqui. Nossa. Mãe do céu. Maria. Filmando. Olha aqui. Mano. Olha a situação disso aqui. Brother. Você tá louco. Louco. Cheiro. Aqui. Jesus. Ah. Só. Aqui é onde que a gente mexeu aqui. Onde que era o. Zalio. Vamos pegar ele em cima ali. Ó. Agora vamos correr pra cá. E vamos pegar onde que ele mexeu. Eita. Você tá doido. Aí depois eu limpo. Aí eu passei uma. Amassa. Uma vez que eu colhi. A parte de baixo aqui. Onde que era o amassar. Ó. Pequena sombrinha aqui. Vindo. Pegou um reflexo aqui. Ó. Agora eu quero catar aqui com a tinta. Ó. Catar com a tinta aqui. E bora. cuecam a tinta aqui. Onde que é que é isso? Obrigado.